Olá, eu sou Priscila Silva e eu sou Juliana Carvalho e começa agora o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Tiradentes comemora 302 anos. A cidade histórica de Tiradentes completou no domingo 19, 302 anos de cidade e 318 anos de história. Berço da liberdade brasileira, o município comemorou mais um ano de vida com uma cerimônia cívica e desfile militar e das entidades de Tiradentes, na Praça Cívica Largo do Sol. O desfile contou com a participação do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes. A Sociedade, Orquestra e Banda Ramalho, Teatro, Entre e Vista, Associação dos Blocos de Tiradentes, Colgado de Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia, Associação de Charreteiros, Equipe de Corrida Tira Runners e Loja Maçônica, abrilhantaram a manhã ensolarada em Tiradentes. As festividades foram finalizadas com o show da Banda Detonautas. Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes visita Baipendi. Na última quinta-feira, dia 16, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes visitou a cidade de Baipendi, onde entregou 110 mil a entidades, como a APAI e o Hospital Cônigo Monte Razo. Junto a lideranças políticas, o deputado visitou a sede do Jornal Panorama e, acompanhado com a nossa diretora-presidente, Carla Danitza Velasquez, conheceu a estrutura do jornal, seus setores e colaboradores. Ainda na visita, o deputado concedeu uma entrevista ao jornalista Bruno Fonseca, onde pôde fazer um balanço de suas atividades como deputado, a relação com os governos federal e estadual e sua experiência como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Quarta edição do Canto da Roda em São Lourenço. O centro de São Lourenço foi tomado pelo Canto da Roda de 17 carros de bois, seus carreiros, amigos e familiares, no último domingo, dia 19. A tradição dos carros de bois marcou gerações, especialmente de quem nasceu e cresceu em ambiente rural e se mantém viva até hoje. O momento cultural ainda contou com a presença de folias de reis, violeiros e capoeiristas. O evento teve organização e realização da Prefeitura Municipal de São Lourenço, por meio da Diretoria de Cultura e com o apoio das secretarias e departamentos da administração pública, do SAAI, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Trânsito e Parque das Águas. Novas conquistas a Itamonte. A Prefeitura de Itamonte segue seu cronograma de calçamentos. A Rua do Sabiás, no bairro Morada do Sol, teve seu calçamento concluído e novas obras estão sendo intensificadas com a fixação de meios-fios, na Rua da Pedreira, no bairro Barrocada. Nos próximos dias, diversas ruas terão seus calçamentos retomados, dando assim continuidade ao programa de melhorias na infraestrutura do município. E esse foi o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Para maiores informações, acesse o nosso site, jornalpanorama.net, e as nossas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau!